Rapaz, eu tô com uma saudade de ir pra uma festa, viu? Então o cabra escuta aquele... Alô, som, i, i, i Alô, som, i, i, i Tentando o som I, 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 i É o longe, né? É o longe Lou de Cedês Lou de Cedês Lou de Cedês A aula vai começar